Música Nessa época do ano, muitas pessoas acabam tendo problemas respiratórios por causa do tempo seco, que é uma das características do outono. Uma das consequências disso é o aumento da procura por medicamentos e aparelhos que ajudam principalmente a amenizar os sintomas. A chegada do outono traz junto uma mudança de comportamento das pessoas. Entre elas está o consumo de alguns medicamentos específicos, como descongestionantes e antigripais. Uma das causas do aumento das vendas desses medicamentos é a mudança do clima. É que nessa época o ar fica frio e seco, causando doenças respiratórias. Esse farmacêutico explica que alguns remédios têm o consumo aumentado em até 50%. Garganta seca, congestionamento nasal, basicamente isso aí. Problema respiratório mesmo. Nesta outra farmácia, as vendas também estão em alta. Segundo a farmacêutica responsável, a procura aumenta em até 60%. O soro fisiológico para inalação é uma das vendas principais, devido ao tempo seco, pela falta da chuva, né? Então aumenta-se muito. O jornalista Antônio Carlos de Camargo diz que por causa da idade acaba tendo problemas nessa época por conta do ar seco. Sofrendo e duplamente, né? Porque na minha profissão nós temos que estar com pelo menos mais desimpedido para levar as nossas mensagens ao ar. E é claro que todos nós sofremos as consequências dessa mudança de clima. Você levanta de manhã, está meio friozinho, à tarde é aquele calorão e à noite a temperatura volta a cair. Então afeta o estado de saúde. E eu vim à farmácia exatamente com o intuito de comprar um descongestionante nasal para melhorar as condições de trabalho. A farmacêutica dá algumas dicas para amenizar esses problemas. As dicas que eu aconselho é muito líquido, tomar muito líquido e sempre estar com vidrinho de soro fisiológico, que é uma solução fisiológica, né? No bolso que eu falo, vira bolso, vira de bolso e está ali hidratando as narinas de meia e meia hora. Pode colocar à vontade porque não possui química, a gente sabe, tanto é que é uma coisa que eu alerto. Esse vidrinho de soro, ele tem uma validade, muita gente não sabe disso. 15 dias é o tempo dele, seja na geladeira, seja fora da geladeira, 15 dias. Então por isso que eu sempre aconselho, use, compre, nem que for o vidrinho pequenininho, use. Use com frequência mesmo, só vai trazer benefício e é um custo muito barato. Com a aproximação da Copa do Mundo, colecionar figurinhas dos jogadores virou uma febre entre adultos e crianças. Aqui em Votoporanga tem muita gente querendo completar a coleção. Uma boa opção para isso é fazer trocas. A cada quatro anos, milhares de colecionadores concentram as energias em um mesmo objetivo, completar o álbum da Copa do Mundo. Já tenho o de 2010, o de 2014 e agora estou completando o de 2018. A procura é imensa, o interesse é muito grande, atinge todas as gerações, porque tem criança, tem adolescente. Tem pessoas de idade média e tem as pessoas mais velhas que vão trazendo o avô, traz o neto, o pai, traz o neto. E isso é muito bom. Inclusive cria um relacionamento, uma amizade entre as pessoas, aproxima as pessoas. Aquele calor humano, não é só aquela coisa material da troca de figurinha, é um calor humano. O lançamento do novo álbum da Copa do Mundo 2018 foi no dia 15 de março. A data estratégica foi escolhida para que os colecionadores tivessem tempo para completar todas as páginas antes do primeiro jogo do torneio, em junho. Mas na prática, essa tarefa pode não ser tão simples quanto parece. É bem difícil, sim, porque esse ano tem as figurinhas douradas, que são os escudos, a bola oficial da Copa. O preço listado para cada pacotinho de figurinhas é de dois reais. O custo para completar o álbum é avaliado em cerca de mais de duzentos reais. Isso sem contar os repetidos. Por esse motivo, muita gente recorre aos conhecidos pontos de troca. É um ponto de troca famoso, porque aqui tem essa vantagem, é que aqui fica aberto até dez da noite, é uma loja que nunca fecha, sempre ficou assim. As pessoas se conhecem, os clientes, todo mundo se conhece, né? Então eu fiquei que nem uma grande família. Guilherme, quanto que você acha que você já gastou aproximadamente com esse álbum aí? Ah, foi uns 400 reais já. Foi uns 400 reais de figurinha já. Agora, se você preferir não gastar esse dinheiro, o álbum virtual pode ser uma ótima opção para você. O game permite aos jogadores colecionar os cards virtuais, trocar as repetidas e até abrir pacotes. Apesar da comodidade da opção virtual, o tradicional impresso não perde seus adeptos. E quanto mais próximo do início da Copa, mais a frente da loja da Dona Silvia e o famoso ponto de troca ficam lotados. Conforme vai se aproximando, vai aumentando o interesse. É, porque vai tendo aquela ansiedade as pessoas, né? Do desempenho do país e tudo, né? E isso aí é muito legal. E agora tem um comentário esportivo com o Léo Caproalini. E aí, Léo, e você? Já completou o seu álbum? Conta pra gente também o que temos no esporte para esse final de semana. É, Danilo, muito futebol nesse final de semana. Boa tarde pra você e boa tarde pra todos que acompanham o TVU Resenha. E hoje o São Paulo joga contra o Atlético Mineiro. O São Paulo que busca ali uma reabilitação no ano, já foi eliminado de duas competições, a Copa do Brasil e também do Paulista, e vai jogar contra o Atlético Mineiro buscando um bom começo de campeonato brasileiro. Outra equipe que joga esse final de semana, só que amanhã, no domingo, é o Corinthians, que enfrenta a fraca equipe do Ceará, que começou muito mal esse campeonato brasileiro. E outras duas equipes também jogam amanhã. Palmeiras enfrenta o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada e precisa da vitória pra confirmar esse bom momento, time que é o melhor time da Libertadores. Também joga amanhã o Santos, que enfrenta a poderosa equipe do Grêmio. Então, um final de semana de muito futebol e de ótimos confrontos nesse campeonato brasileiro. Danilo, volto com você. Obrigado, Léo, pela sua participação. E o TV Jornal Resenha deste sábado termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até semana que vem.